Música Salve, salve galera Estamos em São Paulo, praquidismo E vamos acompanhar mais um salto duplo Dessa vez é a vez da Paula Vamos conhecer a Paula Paula E aí Paula, tudo bem? Com prazer, eu sou o Lauro Tudo jóia? E aí, quem é esse parceiro aí? Seu sobrinho E quem deu a ideia dessa loucura aí Ela que deu a ideia? Aí você topou vinho junto Aí vamos dois nessa loucura Chamei minha irmã, deu pra trás Chamei meu cunhado, piorou Eu pensei que ele não queria Ele falou, tia Bora então Vamos ver se lá em cima ele não arrepia Caraca, de onde vocês vieram? Ele é daqui, eu sou do interior de São Paulo Do interior de Mato Grosso Você veio de onde? Pô, mas nós vamos pra lá É nada É vamos Vamos em junho a gente vai tá lá Tá lá Não acredito, vai curtir pra caramba Pode ter certeza Friozinho? Preparada? Já aprendeu o que tem que fazer? Então bora lá? Seja muito bem vinda É nóis É só de paraquedas, tá vendo? É só de paraquedas, tá vendo? É só de paraquedas, tá vendo? Sim Bom demais Ótimo Tá valendo a fé, né? Tá valendo? Tá valendo? Você só chegou na metade do caminho, né? É isso Você vai ver quando a gente chegar lá em cima então Muito bem Isso é bom Preparada? Preparada Isso aí Agora posso ver se não me ligar essa câmera Olha ali ó Lá pra mim, bora só te esperando Fechou? Vai lá É nóis, vai lá É nóis Eu posso te dar uma vez 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Aê, bora lá então. É isso aí, galera. Música São Paulo, paraquedismo. Vamos lá, cadê a Paula? Próxima passageira. E aí, Paula, como é que tá? Um pouquinho, deu aquele friozinho. A ideia foi de quem? Foi sua? E trouxe ali o sobrinho? Meu sobrinho. Foi o cobaio aí. Tá certo, veio por livre e espontânea pressão, então. É nada. Ah é? Tá de boa? Só tava voltando a oportunidade. Aí a tia, ó, bora, bora. Entendeu o treinamento direitinho? Certo. Bora voar? Bora. Eu sou brisa, vou levar a Paula a soltar de paraquedas na São Paulo, para que a gente viva. Bora pra cima, Paula. E aí, ó, Sgt. Bera, wilde, break the spell of aging. Celebrity skin, is this your gender? Is that war you're waging? Firstborn unicorn. I call, I call, so I call, so I call, dream of Californication. Dream of Californication. Dream of Californication. Já era? Tem que ir até o fim! Olha lá! A gente acabou de chegar! É na verdade! Hã? Você está de volta! Não! E 하겠습니다! Estante! Não! A gente não vai ser apenas Oバangas para uma voragem sexual. Estou czyli o meu assume quando eu tr state a terceiraоды de protestas. Isso é minha vida! Agora! São asseiddas! Não! A gente não vai viver o mesmo! I just wanna live when I'm alive It's my life, my hardest time in all Uuuuuuuuuuuuuuuu Aeee Mano que duro Uhuuuuuuuuuuuuuuu A queda livre ou a agora passeando? Não, aqui é da livre Não, mas aqui não tem coisa não Mas aqui é da livre Tem indicação A câmera aqui ó Aeee E aí, conta como é que foi a aventurinha? Parabéns pelo sol, pelo sol, pelo sol E aí, conta como é que foi a aventurinha? Nossa, maravilhoso! Só fazendo pra saber galera, pensa! Parabéns! Parabéns pelo sol, foi o primeiro dela, valeu seu filho! Uhuuuuuuu Isso que é nóis! Música 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 Música